Olá, bem-vindo a mais um Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou Laura Gelbert. O Conselho de Segurança vai se reunir a portas fechadas em uma reunião de emergência marcada para esta quarta-feira. O assunto? O último lançamento de um míssel balístico conduzido pela Coreia do Norte na terça-feira. Você vai acompanhar a cobertura do encontro aqui na ONU News em português. E na terça-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou fortemente o lançamento do míssel balístico de possível alcance intercontinental conduzido pela Coreia do Norte. Segundo um comunicado emitido pelo porta-voz do chefe da ONU, a ação é mais uma flagrante violação de resoluções do Conselho de Segurança e constitui uma escalada perigosa da situação. A nota defende ainda que a Coreia do Norte interrompa mais ações de provocação e cumpra plenamente com suas obrigações internacionais. O secretário-geral ressaltou a importância de que seja mantida a unidade da comunidade internacional na abordagem do que chamou de sério desafio. Ainda aqui na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, António Guterres apresenta hoje seu primeiro relatório sobre mudanças no sistema de desenvolvimento das Nações Unidas. A ONU News acompanha o lançamento desse importante relatório e traz as novidades para você. E de Nova Iorque, vamos à África, onde o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Unicef alertou que mais de 7 milhões de crianças estão se deslocando nas regiões ocidental e central do continente. O motivo da movimentação de tantas crianças? Violência, pobreza e mudanças climáticas. A agência destaca que os menores são mais da metade dos migrantes da região. A maioria das crianças busca segurança e refúgio em outros países africanos, mas uma em cada cinco tenta fazer a perigosa jornada para a Europa. O Unicef destaca que 500 mil pessoas atravessaram o Mar Mediterrâneo a partir da Líbia em direção à Itália nos últimos quatro anos. A maior parte delas veio da África subsaariana. Nesse vídeo do Unicef, você vê imagens de um centro de detenção de migrantes na Líbia e também imagens de migrantes sendo resgatados no Mar Mediterrâneo pela Marinha Italiana. O documento lançado nesta quarta-feira pelo Unicef narra o drama de Malik, de 16 anos, que tentou deixar a Gâmbia em direção à Líbia para, por fim, tentar chegar à Itália. Malik tinha 15 anos quando fez a jornada. Ele foi sequestrado, feito refém e fortemente agredido por traficantes que exigiam dinheiro. Mais detalhes desse novo relatório do Unicef você já pode acompanhar na página e nas redes sociais da ONU News em português. E por falar em redes sociais, chegamos àquele momento de todo dia no destaque, a interatividade. Nesse espaço, nós contamos o que está sendo mais falado nas redes sociais e ouvimos também os seus comentários. Na segunda-feira, no Facebook, anunciamos a nomeação de Fusili Mlambuncuca para um segundo mandato à frente da ONU Mulheres. A nomeação foi feita pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, e no Facebook da ONU News em português, a Caio Bach Ximenez, que é do Timor-Leste mas vive em Portugal, deu os parabéns para a chefe da ONU Mulheres. Quarta-feira, como você sabe, é dia de Quarta de Empregos. A de hoje já está publicada, com vagas em Angola, no Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, Estados Unidos e Haiti. Vá lá, dê uma olhada, compartilhe com seus amigos, marque os seus amigos ou amigas que você acha que podem se interessar. E lembrando que agora você também pode seguir a ONU News no Instagram. É só clicar em ONU News. E com isso, chegamos ao fim de mais um Destaque ONU News. Esse 5 de julho é dia da independência de Cabo Verde. Então agradecemos a companhia de todos vocês em todos os lugares do mundo. Mas hoje vai um abraço especial a você que nos acompanha em Cabo Verde. Uma boa quarta-feira a todos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!